E aí meus queridos, tranquilo? Aqui quem fala é o Meroch. Hoje eu vou estar trazendo uma gameplay explicativa pra vocês, onde eu vou tentar pontuar algumas coisas que vocês podem fazer aí pra conseguir um melhor desempenho nas ranqueadas, tá? Esse jogo aqui eu tô gravando por cima, pra deixar bem claro, já aconteceu, foi em live, mas basicamente eu tava jogando totalmente empenhado, focado, tava sem cana na hora da live, como vocês podem perceber. Sem falar nada, justamente pra eu conseguir ter um melhor rendimento aí nessa partida. Possivelmente se eu não tivesse tão concentrado, eu não conseguiria ter um bom nível, tá? Dessa partida que tava um pouco complicado. Mas vamos lá, aquela ward padrão ali, eu vou alterando na realidade, eu coloco ou a pink ali no blue, mas como botaram, ou coloco o ar pra cima ali do blue, ou nessa passagemzinha aí. O Echo tu começa de primeira habilidade nas pedras, se você for começar no red por algum motivo de querer acelerar o seu path e chegar num ponto antes, você começa com a segunda habilidade. Mas aqui com a primeira é muito bom, porque vai e volta já nas pedrinhas e facilita esse clear, tá? Vamos lá. Eu tô como dois AP aqui, e basicamente a gente tem um engage meio fraco. O mais fortezinho que consegue habilitar o nosso engage seria esse set, que como lá tem muita frontline, tem o Nunu, tem o Sion, tem o Alistar, facilitaria pra ele chegar na back, né? Que seria pra pegar o Jhin, que basicamente vai ser possivelmente a maior fonte de dano do time inimigo. Então pensando nisso, acho que foi até last pick nesse jogo, eu peguei Echo pra facilitar essa chegada na backline, caso pro Jhin não ficar tão free, né? Porque mesmo ele não tendo peel, ele tem bastante frontline pra conseguir jogar. Aqui é o Clearwave padrão, de Headside, e eu gosto muito de fazer isso de Echo, fazer 3 campos e tentar gankar, porque geralmente a galera não espera, tá? Acabou que a Zoe jogou muito bem ali e conseguiu pegar kill, mas se o cara só tivesse gastado flash, tá ótimo. Vou passar uma informação aqui muito importante pra vocês, que pode parecer besta, mas é muito útil pra você conseguir fazer boas jogadas, tá? O flash, ele tem o tempo de recarga de 2 minutos e 30. Então, se o cara flash, você sabe que ele vai ficar por 2 minutos e 30 sem o flash. Tá rolando uma porradaria sincera agora. Sempre jogando aí na passiva do Echo, não que tem porque eu estourar a passiva e continuar batendo. Acabou que o 2v2 ficou melhor pra eles, né? E eu só peguei o Aronga, mas tá de boa. Aqui, minhozinho, tá, não cancelou o blue, tá de boa. Eu consegui ter informação que o Nunu tá pra parte de cima agora, meio low life, que ele vai pegar o Aronga. Eu tô sem pressão no top, mas eu tô com pressão do mid e o Thresh tá comigo aqui. A gente pode tentar comprar alguma coisa, mas o Nunu faz muito rápido esse Aronga aí. Tipo, a gente gasta um flash? Acho que não, a Zery não consegue fazer ele gastar o flash, não. Isso daqui foi um pouco troll, tá, da nossa parte. Pelo menos essa movimentação até o Aronguejo. Pode ser bom se eu conseguir roubar isso daí, ok. Mas de qualquer forma, a gente perdeu um pouquinho de tempo. Eu tô com 3 campos up. A Zery perdeu o minho ali por estar conseguindo farmar. A Zery não usou muito bem a pressão dela, né, do mid. Acabou que ela poderia estar continuando pressionando. Mas foi um pouco troll porque a gente tava com o tempo muito atrasado. Se fosse contra qualquer outro jungler, faria sentido. Mas como era contra o Nunu, que fez o Aronguejo muito rápido, foi um pouco de desperdício de tempo aqui. Mas beleza, voltamos a farmar. O que o Echo precisa? Eu gosto de dar esse gankzinho no início. Mas depois disso, eu gosto de ficar farmando pra gente ir escalando, tá ligado? Eu só vou gankar se a galera ficar muito agressiva ou se eu tiver essa oportunidade de gank. Como é esse caso aí, eles estão bem agressivos. A minha bot lane tá sofrendo muita pressão. O Nundu tá chegando ainda pra tentar... Nossa, ainda pegou o tiro do Jin. Meu Deus, que Jin bom. Conseguiu acertar todos os tiros. Botei mais pra aclinar o Wave mesmo. Só ficou a catapa e não conseguiu crashar. Bom, aqui já começa um jogo um pouco ruim, né? 1x4. Eu pergunto pra você aí que tá me assistindo. Quando tu tá num jogo que tu tá 0x01 e todas as tuas lanes estão perdendo, né? Já tá 1x5. Eu pisquei e a galera já morreu. O que que você faz? Tem muita gente que entra em desespero e, sinceramente, tem jogos que não vai ter o que tu fazer. Mas não importa, tu já tá jogando. Tu já iniciou ali. Tu já colocou o teu tempo pra iniciar a parada. Eu acho nada mais justo do que tu tentar até o final e encontrar possibilidades de voltar no jogo e entender. Pô, é possível voltar? Porque uma das paradas que tu pode pensar é... A minha composição no late game, ou seja, no final do jogo. Ela dá pra jogar contra aquela outra comp? Vamos ir pra um cenário que tá tudo igual. Essa composição joga contra aquela outra? Se sim, você pode se abraçar nisso. Esse vai ser seu plano de jogo. Vai ser você sobreviver até o final do game. Amenizando as perdas, né? Porque você vai ter perdas porque você tá atrás. Então, olhar assim fica um pouco mais tranquilo pra você conseguir enxergar possibilidades e você tomar as decisões. Tá, 1x6 agora e tem um G muito forte batendo naquela torre do top. E eu basicamente só fico farmando, só fico farmando. E o que eu quero fazer? Eu quero tentar correr de luta aqui. Porque a gente não consegue lutar. A gente não consegue lutar. Tem o Saiu do outro lado. Ele estava com pressão na parte de cima. Eu basicamente optei por ficar pra cá. Mas assim, os caras estão tão fortes que tá vindo um iaço com o Saiu para a gente, tá ligado? Mas ao mesmo tempo a gente conseguiu pegar recurso, o que é muito bom. Eu e o Sete conseguimos uma boa jogada. E como eles se dividiram, isso aqui foi um erro na verdade deles, né? Por eles estarem muito na frente, eles quererem fazer dois objetivos. E é assim que você consegue voltar no jogo. Porque o time inimigo ele erra. O time inimigo ele não é perfeito. Você não tá jogando com pessoas que não erram. Você sempre vai errar independente do nível deles. Se eles forem pro player, se eles forem os melhores jogadores, eles vão errar. E é nisso que você vai se abraçar pra conseguir voltar pro jogo também. E entender que se o seu time erra, o time inimigo também erra. A gente conseguiu pegar Aralto pra abrir um pouquinho mais de gold. E observa que deu uma boa implementada no meu gold. Tô 4.5, não morri nenhuma vez. Fui pra Tab Ninja porque o Jin tá muito forte. Então eu decidi tankar um pouquinho mais. E basicamente o único AP que tem do outro lado é o Nunu. Então eu vou me abraçar aí pro late game. Vamos ficar farmando. Tentar evitar o máximo de erro possível. E jogar no erro do inimigo. A gente conseguiu bater um pouco ali na parte de baixo. Agora a gente já tá clenando Blue Side. O Jin tá muito avançado faz muito tempo. E eles não tem visão. Eu tô com uma movimentação do Thresh. Observa que eu espero o Thresh chegar um pouco mais próximo. O meu E conseguiu cancelar o combo aí do Alistar. E aí acabou que o Jin errou. O Jin acabou errando o posicionamento. Ele ficou mais à frente do que ele deveria. Sendo que o Alistar nem tava tão próximo assim. E ele não tinha informação de onde a gente tava. Então eles acabam ficando um pouco mais confortáveis por conta da situação. Com isso o Jin já morreu duas vezes seguidas. O mid ali eles saíram. Acabou que tá even. O Sion tá pra parte de baixo. Agora eles estão sem o Jin. A gente pode tentar agressivar pra bater um pouquinho nessa torre. O Yasu tá no meio. Agora com certeza que essa torre vai cair. Eu já pinguei aqui previamente. Pra essa torre não sofrer tanto dano né. Porque basicamente quando você tá nesse snowball do outro lado. Vamos dizer assim. Que a gente já até conseguiu conter bem. Quando o outro time tá com muita vantagem no início. Você tem que proteger muito mais a sua torre do mid do que as torres das sides. Porque como eu expliquei no meu vídeo anterior né. Inclusive eu vou deixar aqui nos cards. Que é muito importante as dicas que eu dou lá. Que é como você faz pra melhorar na jungle. Como você carrega o jogo na jungle. Alguns conceitos básicos e até avançados. Que você precisa entender pra melhorar. E eu vou tá deixando aqui nos cards. Pra caso você queira ter um pouquinho mais de implemento. Na sua gameplay tá. Pra você entender um pouquinho sobre a linha de pressão. E quando você derruba essa torre do meio. A linha de pressão muda drasticamente. Onde acaba que o snowball ele fica um pouco mais viável né. Pra quem não sabe o que o snowball é o efeito bola de neve. Que basicamente eles vão pegando recursos. E vão conseguindo mais recursos. E chega no ponto que você não consegue parar. Porque já tem tanto recurso alocado no time inimigo. Que mesmo se eles errarem. Fizerem uma jogada errada. Vai dar certo. Porque ele tá muito mais forte. Então fechou. A gente tá sempre respondendo as waves aqui. Eu tô ajudando a galera a conter um pouquinho essa wave. Pra não sofrer tanto dano nas estruturas tá. Isso daqui é muito importante. Porque se o 7 tá tão fraco contra o Sion. Ele não vai se garantir sozinho. Se vamos supor as 8. Tivesse muito fraco contra o Yasuo. Ela não ia se garantir sozinho. Então você chegar na wave. Pra ajudar eles a farmar. Mesmo dividindo um pouco de experiência. É algo bom. Porque você segura o jogo. A torre ela não derruba. Entendeu? Ela não toma tanto dano. Então ficar por ali próximo. Não farmar os minions necessariamente. Mas deixar os minions um pouco mais fracos né. Aqui eu já outei previamente. Porque se eu tomasse o controle de grupo ali. Era morte com certeza. Eles iam ter uma onda de controle de grupo. E ia ficar um pouco complicado. Isso daqui que eu fiz. É basicamente anotar o flash do Jin. Como eu te falei. Tem 12 minutos e 30. E basicamente ele é o mais importante do outro lado né. Então se eu vi que ele flashou. Eu tenho que colocar esse mente. Agora eu sei que na próxima vez que eu for. No Jin. Ele tá sem flash. Isso daqui é uma dica um pouco mais avançada. Que tu fazer durante o jogo é um pouco complicado. Tu não precisa digitar tá. Tu pode guardar ali num potinho da tua mente. Pô. 10 e 30 aí. O flash do Jin volta. E eu vou jogar. Eu sempre coloco um pouquinho mais pra baixo. Né. De 2 e 30. Tipo 2 e 20. Dou aquela arredondada pra ficar fácil de lembrar. E pra tu ter essa noção. Pô. Eu tenho até esse momento. Pra conseguir ir até o Jin. Que eu sei. Como eu tenho flash. Ele não. Eu posso fazer até uma jogada mais arriscada. Pra conseguir pegar ele. E essa é a minha mentalidade nesse jogo. Eu sei que quem ali pode de alguma forma me prejudicar. É o Jin. Então se eu tiver uma oportunidade de ir nele. Eu vou. Boa. Tamo jogando com a equipe aqui. Batendo de boa. Sempre jogando na passiva do eco. Tá. A história passiva. Não fica batendo no ataque básico. É muito ruim. É muito ruim. Sempre jogando na passiva. E depois volta. Agora o Jin foi muito pra frente. Boa. Eu sei que ele tá sem flash. Tá. Não deu pra ir por causa da torre. Zoei. Tá de boa. Segue o baile. Dragãozinho daqui a 15 segundos. A gente tá com o meio resetado. O bot tá puxando lentamente pra eles. O top tá resetado também. Agora eu só quero fazer isso daí. Não gastei o meu smite. Pra gente tentar lutar no dragão. O Jin conseguiu ficar tranquilo ainda. Nesse ponto possivelmente o flash dele já voltou. Então a gente também já tem essa informação. Que se eu for. Eu tenho que ter certeza que eu consiga matar. Ou simplesmente pra tirar o flash dele. Aqui eu opto por já a arauta no meio. Porque se eles chegam dentro do pitch. Se eles quiserem estourar o Nunu consegue garantir. Mas como a gente jogou o arauta. Eles se dividiram. Foi melhor ainda. Que a gente já consegue entrar um pouquinho melhor nesse pitch. Observa que o Yasuo tá no mid ainda. Então eles estão com menos um. Durante alguns segundos dessa luta. O Jin lutando muito bem. Lutando lá pra fora. Contra a Nunu é um pouco complicado de roubar. Quase a gente consegue ainda. Olha como tá dificultosa essa fight. Porque o Jin se posicionou muito bem. Boa. Aqui a gente perdeu o objetivo. Mas a gente conseguiu ganhar a luta. Foi 3 pra 1. E a gente ainda levou o meio. Tem que ter cuidado com o bot. E observa uma coisa mano. Que é muito. Mas muito importante. Eu pingo. Todo momento basicamente. Eu quero fazer alguma coisa. Eu tô pingando. Pô. Vou pra lá. Vou pra cá. Faz isso. Olha a wave. Avança. Recua. Tô vindo pra cá. Cuidado aí. Quando você pinga. Você tá declarando a sua intenção pro seu time. Entenda. Não tem como as pessoas saberem o que você quer fazer. Se você não declara essa intenção. E tem uma bola de cristal pra isso. Então tu tem que sempre tá declarando a tua intenção. E uma das formas que você consegue fazer isso. É com a sinalização dentro do jogo. O ping é muito importante. Então coloca isso na tua cabeça. Pinga o tempo todo. Declara a tua intenção. Tu viu de algum adversário. Pinga onde ele tá. Principalmente no início do jogo. Porque assim. Tu tá conseguindo ver. Mas as vezes o cara não prestou atenção. Então tu tem que jogar por ti. E pelo teu time. Entendeu? A gente sabe que no luto é pra parte de baixo. O Aristar acabou gastando flash. Eu seguro um pouquinho aí o meu combo. Porque eu sei que ele tá com ultimate. E a gente conseguiu um abate. A informação que a gente tem é que o Yasu tá pra parte de cima. Então aqui vai ser um 4v4. Já que o 7 tá dando B. E essa torre tá muito low. Então a gente consegue possivelmente levar ela. E dar uma continuidade na luta se for preciso. Tá. Trash tá batendo na torre. Linda. Consegui pegar o Jin. Ó. Sempre jogando com Down. Esturei. Depois volto. Agora ele tá sem flash. Nossa. Seria muito bom se eu conseguisse matar ele ali, né? Mas agora ele tá sem flash. Eu sei que volta aos 15, 20 mais ou menos. Então eu tenho que colocar isso em mente. Que aos 15, 20 mais ou menos. O flash do Jin vai voltar. Deixa eu ver se eu vou digitar 15, 20. Coloquei 15. Tá ligado? Mas era 15, 20. Tá ótimo. Porque daí eu já jogo um pouco pra baixo ali. A partir dos 15. Eu já sei que ele vai tá... Tá voltando flash. Lembrando que eu jogo sem chat, né? Então pra me concentrar um pouco mais no jogo. Porque a maioria das vezes a galera não usa o chat pra algo útil. Então uma outra dica que eu posso te passar aqui. Muta o chat. Vai na configuração e eu coloco só pra partir de grupo aliado. Que daí... Você não vai ver o que as pessoas tão digitando. Estamos chegando próximo do dragão. E vamos observar como é que tá o mapa. Tá sempre se questionando como é que tá o mapa. Como é que tá o jogo. O que é que eu tenho que fazer. Que é um air force do outro lado. Que é um air force do meu lado. Com quem eu tenho que jogar. Onde que tá a pressão. Qual é o nosso plano de jogo. Que quais feitiços o time inimigo tem. E assim vai. A gente só ficou farmando até então. O bot tá puxando pra eles. Eles tão empurrando pra nossa base. O top tá empurrando pra base deles. Então tá algo bom. Aqui a gente conseguiu startar previamente. E eles não conseguiram ter reação pra chegar. Então foi ótimo. Já garantimos o segundo objetivo aí né. Nesse ponto aí tá tranquilo. Não tem nenhuma... Um ponto iminente nas sides. Pra gente ter que se preocupar. Tá errando mecanicamente. Mas tá de boa. Já voltei ali pra ajudar a Zoe. Mas é que ela morreu. Já pegou o Jin na segunda habilidade. Daí foi totalmente sem querer tá. Aqui tipo eu pensei. Pô vou pegar o Jin. Acabou que ele apareceu ali. Eu meio que tava jogando pra... Pro posicionamento do Nunu. O Jin não tá morrendo. Mas a gente tá conseguindo boas jogadas. Eu vinguei pro Barão aqui. Por quê? Você tem que entender. Que é... Improvável você dar GG nesse tempo de jogo. Quando... Tem duas torres vivas. O Nexus ele tem uma proteção. Que quando você leva duas... Torres seguidas. Aqui eu queria voltar tá. Com a minha ult mas ninguém entendeu. Mas enfim. Segue o baile. E a gente não fez o Barão. Quando tem duas torres seguidas. Ou seja. A T2 e a T3. E você leva o Nexus. Ele ativa uma proteção. Que ele fica muito mais parrudo. E fica muito complicado de tu levar. Muita gente se engana. Pensando que vai conseguir dar GG. Com a proteção do Nexus. E as vezes realmente. Você vai conseguir dar GG. Com a proteção do Nexus. Isso vai depender de quantos aliados. Você tem vivo. E como é que vai ser a força. Daquele momento. E qual aliado inimigo. Qual aliado inimigo é incrível. Qual inimigo tá vivo. Então como tinha um Dic. Que tinha um Clear Wave. Que ele conseguiu usar a terceira habilidade. Ele tá muito forte. Na primeira habilidade. Ele já inclina muito a Wave. Era bem provável. Que a gente conseguisse dar GG. Ele ia ganhar um tempo. Nesse momento aqui. Se a gente morresse. Os caras iam pro Barão. Ia virar o jogo totalmente. Então é complicado tá. Então é complicado. Já uso a minha ultimate aqui. Pra dar uma recuperada de vida. Douramos em aço. Ganhamos muito tempo. Mano. O Echo ganha muito tempo. Se ele consegue o tal das Zonias. É bizarrinho. Uma ótima luta aqui. Foi 2 pra 1. Gastei o meu Zonias. Mas foi uma ótima compra. É. Sempre olhando como é que tá o ponto de jogo. Olha como é que tá o bot. Tá empurrando pra gente. A partir dos 12 minutos. As waves já ficam muito mais perigosas. Porque já começa só a vir de catapa. Elas vão alternando. Entre. Vem uma catapa. Vem duas catapa. Uma catapa. Duas catapa. Então a partir dos 12 minutos. Quando você consegue implementar. Esse ponto das sides. É muito forte. É muito forte. Porque. Tu leva uma torre brincando. Tu leva uma tier 3. Tu leva uma tier 2 brincando. E aí eu peguei o Jin. E agora ele não escapa. Filho. Agora vamos matar. Coisa linda. O Sion já passou ali voado. Levamos uma torre. Olha a wave ali no bot. Empurrando. Quase chegando na T2. Pegando informação pra gente ali. Naquela parte de baixo. Jogando uma wave na torre também. Que tá tirando o recurso do adversário. O que é excelente. E vamos agressivando. E vamos agressivando. Eu tô com 18 participações de 22. Eu não peguei muita kill. Mas de certa forma. Eu fui muito impactante desse game. Conseguem perceber que o início tava muito ruim. E eu consegui manter a calma. Lembrar que no late game. Tinha jogo ainda pra gente. E que a gente conseguia. Eventualmente. Bater de frente. Contra os adversários. E chegando a vitória. Porque como eu falei. Os caras erram também. Nós erramos também. E a gente tem que aprender a jogar no erro do adversário. E evitar o máximo de erro possível. Do lado de cá. Bora dar uma olhadinha aí. Como é que ficou o dano. Ó. 29k. Foi um bom dano. Eu não morri nenhuma vez no jogo. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Pra vocês darem uma olhada. Na itemização de todo mundo também. Caso assim. Faça sentido. O Nunu acabou vendendo tudo ali. Mas tá de boa. Peguei 19k de gold. Olha. A vantagem de gold. Que eu fiquei. Mesmo jogando atrás do início. Absurdo né. 19k a 12k do Nunu aí. 7k só nele. E o Jin. Que era o carry do outro lado. E ainda consegui ficar com 6k de gold na frente dele. Então é isso meus queridos. Espero que. Tenham entendido um pouco mais aqui. Desses princípios da Django na prática. Tem muita coisa ainda pra falar pra vocês. E eu espero que vocês estejam curtindo. Esse teor de vídeo um pouco mais explicativo. Fechou? Um beijo no coração. Até o próximo vídeo. E o próximo vídeo.